Fala turma linda deste canal, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né gente? Valdinei Ribas e aqui é o nosso canal Tons de Ribas, né? Então estamos todos apresentados, né? De antemão, um beijo no coração a todos os meus queridos filhotes daqui do nosso cantinho, né? E todos também que não são inscritos. E você que não é inscrito, se inscreva aí, tá? Isso mesmo, já chega, dá nosso joinha de sempre que ajuda muito a gente a crescer. A levar sempre entretenimento, diversão e coisas boas para todo mundo. Isso que importa, né gente? Então, Valdinei, o que vamos ter aí hoje em Tons de Ribas, né? A gente vai ter o seguinte, né gente? Teve uma tretazinha aí num canal lá da Suíça e um canal da Islândia, né? O inverno da Suíça e o vulcão que entrou em erupção, né? E como eu havia feito a priori lá no nosso iniciozinho, no nosso cantinho, né? Um vídeo foi muito criticado por ele, né? A gente entra aqui na plataforma meio cru, mas a gente aprende depois, né? Então é isso aí. Acompanhe todo mundo, beleza? Então acompanhe a coisa toda. Bom, né? Muitos filhotes aí não vão entender bulhufas aqui do que eu vou dizer, né? Mas tá tudo certo, né? Eu acho que pra bom entendedor ali um... Pinguinho é letra como diria lá o velho ditado nosso, né? Enfim, né? Vamos ao que interessa, né? Biscoitos à parte. Vamos guardar o pacote, se é que me entendem, né? Por um lado, a leite de bolsas famosas. Por outro lado, a senhora que fala o que pensa na lata, né? Pois bem, como telespectador que sou, né? Aliás, né? Eu fui, inclusive, com... É... Inscrito, né? Em ambas, né? Nas duas, né? Mas a priori, eu já deixo claro aqui que eu não sou mais inscrito no canal nem da Suíça, nem da Islândia, ok? A gente não toma partido de nada. A gente tá aqui entendendo os fatos, na verdade, ok? Que fique claro a coisa toda aí, né? Bom, então, como eu fui telespectador das duas, né? Inclusive com a minha inscrição, né? Como eu disse, né? E como, né? Uma pessoa inteligente, né? Que sou, eu fico apenas ali na janelinha observando os acontecimentos, né? E olha que não foram poucos, né? Foram muitos, né? Demais, dá conta a coisa toda, né? Mas vamos lá ao que nos motivou para que a gente fizesse, né? Esse pequeno vídeo, né? Então, como eu disse, eu fico ali na janela observando as coisas, né? E como, né? Já tem gente por aí que falou desses acontecimentos aí até a exaustão, né? E como a gente está num país livre de ideologias, né? Eu quero apenas ligar aí o tico e o teco, né? Afinal, foi por conta disso aí, né? Que, a priori, eu caí de cabeça na plataforma, né? Me deparei aí com certas coisas que me fugiam, né? Do entendimento. Afinal, a gente chega aqui nessa plataforma, né? É totalmente cru, né? É sem saber o que por detrás escondem, né? Assim, várias e várias vertentes. Enfim, né? Como sabem, né? E eu nunca escondi, né? Afinal, tá aqui, né? Na minha plataforma. Eu fiz um vídeo lá no início. Lá no início, nós temos três meses. Deve ter sido um mês, né? Um mês de canal, né? Eu fiz um vídeo lá despretencioso, né? Ao qual eu mencionei a minha retirada lá do canal da Suíça, né? E nunca mencionei algo que denegrisse a imagem da protagonista desse canal, né? Mas, infelizmente, quiseram me contradizer e afirmar o contrário dos fatos. Bom, até aí, tudo bem. Enfim, né? Pra minha surpresa, né? Ao ver o canal lá da Islândia, me deparei com um vídeo ao qual a senhora, né? Sempre muito distinta, né? Me surpreendeu ao fazer uma revelação das comadres da outra pra chegar lá aos 500k, né? Era comadre da outra? Não sei, né? Enfim, fato é que a comadre da Islândia, em seu vlog, deixou claro que o intuito era ajudar a coleguinha nos seus 500k, né? E ainda mencionou que a amizade entre Suíça e Islândia estava comprometida, né? Sem mencionar esta palavra em específico, né? E que era melhor o quê? Deixar tampada privada? Tampada, né? Pois bem, a senhora da Suíça, claro, né, gente? Não ia deixar barata a coisa toda, né? Logo foi pra Life, né? Para as maiores explicações do distanciamento entre ambas, né? E foi uma merda total no ventilador, né? Aliás, não só destampou a privada como mostrou o que estava lá dentro da privada, né, gente? Eu acho que todo mundo que acompanha, né, a plataforma sabe do que eu estou querendo dizer com isso tudo, né? Então, foi uma merda só, né? Jogada no ventilador, destampou a privada, né? E mostrou lá o que estava, os segredinhos escondidos, as sete chaves, digamos assim, né? Pois bem, não poupou nas palavras o que leva, né, aos espectadores de ambas, né, tanto do canal da Suíça quanto do canal da Islândia, a indagar uma questão, né? Quem está com a razão, afinal? Quem será que está com a razão? Será da Suíça? Será da Islândia? Não cabe a mim, né, mencionar quem está com a razão, né? Afinal, quem sabe dos fatos são elas, né? E se por um lado, né, a da Islândia, né, com sua finesse, né, de se olhando nos olhos lá das suas comadres, né? Por outro lado, a da Suíça também não deixou barato, né? É, não deixou mesmo. Por um lado, a Suíça está terminando, né, o seu inverno, né? E do outro lado, o vulcão da Islândia reacendeu. Vocês viram por aí, né, no noticiário, né? E está cuspindo fogo. Ou será um inverno? Não sei também, né? Vamos acompanhar o desenrolar da coisa e averiguar se tudo, na verdade, aí não foi uma jogada de marketing, né? Será? Não sei, né? Depois que eu entrei aqui na plataforma, eu vi de tudo por aqui e nada me surpreende mais, né? Até os canais que vivem dessas notícias deram ênfase à coisa toda, né? E antes que digam, Valdinei, agora você vai fazer resenha? Claro que não, filhotes, né? Mas este foi o tema que eu fiz de um vídeo, né? A priori, como eu disse lá, despretensioso, ao qual eu mencionei justamente esses dois canais, né? E como eu tinha chegado na plataforma totalmente cru e desprovido de malícia, né? Embora a chuva de avalanche e críticas foi pesada, né? Mas agora eu já conheço aí a coisa toda, né? E como eu conheço a coisa toda, né? Eu coloco as pessoas para pensarem um pouquinho, né? Pode muitos aí nem saber do que eu estou dizendo, né? Friso, aliás, já, né? Mas quem sabe ler, sempre um pinguinho será letra, né? Pelo menos naquele vídeo que eu fiz sobre retirei minhas que são lá do canal da Cacau, agora está explicado porque ela me respondeu daquela forma à época, né? Quando eu estava lá numa live no canal da Suíça interagindo lá no chat dela, né? Que eu havia visto um vlog das duas que estava feliz pelas duas serem amiguinhas, né? E no vlog, né? As duas pareciam ser bem amiguinhas mesmo, né? Íntimas, né? E a época, né? A resposta que eu tive foi que me motivou a retirar a inscrição lá do canal da Suíça, né? Mas agora, com os últimos acontecimentos e exposições feitas, né? Eu entendo, né? Que na verdade elas nem eram amigas, né? Então agora eu já sei o porquê de dar coisa toda, né? Bom, mas é isso aí, né? Eu vou deixar na descrição depois o outro vídeo que eu havia feito para que vocês entendam do que eu estou dizendo, tá bom? Então é isso aí, meus queridos filhotos. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Beijos. Fui.